Bom dia! Glória a Deus pela tua vida! A paz do Senhor Jesus seja convosco nesse dia. Vamos ouvir uma oração para começar o dia feliz na presença de Deus. A oração de hoje está em Salmos 16, que tem como título A confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Salmo excelentíssimo de Davi Guarda-me, ó Deus, por quem te confio. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão. Aqueles que fazem oferendas a outros deuses, Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Ó Senhor, é a porção da minha herança, é o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto, ó Senhor, continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão. Direita nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração. E se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-as ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Glória a Deus! Nessa manhã, o Senhor Jesus está abençoando você, sua casa e sua família. Pois você ouviu a palavra do Senhor. Você deu crédito à palavra de Deus. E todo aquele que dá crédito à palavra do Senhor, ele é bem-aventurado. Vamos todos os dias buscar primeiramente o reino de Deus. E as demais coisas, o Senhor vai acrescentar em nossa vida. Fique na paz do Senhor Jesus nessa manhã. E eu peço a você, compartilhe esse vídeo com pelo menos 10 pessoas. Vamos levar a palavra de Deus dentro da casa de mais pessoas. Para que mais almas sejam edificadas, sejam alcançadas, saradas, curadas, transformadas e libertas pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, nessa manhã, tudo que você for fazer vai dar certo. Pois Jesus vai ir à tua frente, vai te ajudar em tudo o que você precisar. Toda vez que começamos o nosso dia invocando o nome do Senhor, ele vai nos ouvir. A palavra diz, invocai-me e me acharei. Então, toda vez que nós invocar o nome do Senhor, nós vamos o encontrar. Porque ele está conosco, ele está do nosso lado. E toda vez que você precisar, chama ele, que ele vai te abraçar, vai te responder, vai conversar com você. Jamais vai te deixar sozinho, nem decepcionado. Fique na paz de Jesus. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe.